Hoje nós estamos no Amazonas, mais precisamente no campo de provas da Honda, para trazer para vocês o que há de melhor em motos de entrada da Honda e é a Pop 110i. Nós começamos essa entrada nela tendo ao fundo a parte de mecânica e manutenção, que é onde a pessoa que escolher comprar a Pop 110i vai ficar muito longe, a não ser nas revisões. Vai ficar longe, tem a revisão inicial, que é a ativação da moto e depois basicamente as revisões. Ela é uma das motocicletas com maior performance em termos de baixa manutenção. Fala um pouquinho sobre as trocas de óleo que a Honda oferece. É, como você colocou, sendo que é a moto mais acessível do nosso line-up, ela não tem apenas que ter um preço competitivo, um preço bastante acessível, mas a manutenção tem que ser barata. Hoje nós oferecemos em todo o line-up Honda, especialmente em um modelo como esse, é muito importante, 3 anos de garantia, 7 trocas de óleo gratuitas, ou seja, um consumo muito baixo de combustível. Então, se você pegar todo esse conjunto, isso traz um benefício, uma redução de custo no bolso mesmo para o cliente muito grande. E tem algumas novidades. Autonomia, em média, 64 km por litro. Pessoal, dá para rodar bastante. Fala um pouquinho do que vem da novidade na 2019 para nós, Alexandre. A novidade, e isso é de extrema importância para o nosso usuário, para o nosso motociclista, é a adoção dos freios CBS, o freio combinado. E nós vemos que um dos maiores erros que acabam alongando muito espaço de treinagem é somente utilizar o freio traseiro. Então, o freio CBS, ele ajuda a corrigir um pouco esse comportamento. Porque quando você freia o freio traseiro, automaticamente ele transere, ele aciona em torno de 30% o freio dianteiro. A nova Pop 110 é incrível. Além de o valor economicamente muito fácil de você poder adquirir a sua, ela é sensacional na capacidade de você conduzir, de mudança de trajetória para o trânsito urbano, com autonomia fantástica e ainda o freio CBS. A combinação do freio, hoje num piso molhado, com a diferença de irregularidade, com paralipípedo, asfalto, em nenhum momento me senti inseguro. Gostei muito e é uma moto que vai fazer uma grande diferença aí no mercado, com um valor bem acessível. Vocês já ouviram a expressão vestir a moto? Então, quando um piloto veste a moto, foi nisso que a Honda pensou e trouxe o que há de mais moderno em tecnologia, de realidade virtual. O pessoal está aqui podendo experimentar e curtir a PCX de realidade virtual. É fantástica a sensação de você entrar na moto, entender toda como foi a concepção, parte da tecnologia. A Honda pensou nisso e trouxe uma realidade virtual com a nova PCX.